Nesse vídeo a gente vai montar o melhor computador possível que dá pra montar com 3 mil reais. E detalhe, sem precisar pagar nada, sem precisar pagar nenhum centavo de imposto de importação pro governo. Isso porque todas as peças do PC que a gente vai montar nesse vídeo, todas elas tem no Brasil e você vai comprar no Brasil sem precisar fazer importação. Então é isso, sem mais delongas, bora lá montar esse PC. E é o seguinte, pra começar a montar o PC, a primeira peça é o processador. Nesse caso aqui eu escolhi o Ryzen 5 3600. Eu escolhi esse processador porque se você colocar uma placa de vídeo boa nele, ele roda praticamente qualquer jogo que existe com uma boa taxa de FPS. Tudo vai depender da placa de vídeo. Inclusive daqui a pouco eu mostro um teste de gameplay desse PC com a placa de vídeo e falo mais sobre a placa de vídeo também. Mas basicamente, além de ter um desempenho muito bom que nunca vai te deixar na mão, outro ponto positivo do Ryzen 5 3600 é que atualmente o preço dele caiu bastante e ele ficou extremamente barato. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado o link de todas as peças que eu mencionar aqui nesse vídeo pra você ver os preços atualizados. Mas basicamente você consegue encontrar esse Ryzen 5 3600 custando aproximadamente ali na faixa de 600 reais. Agora sobre a memória RAM, pra esse kit aqui rodar qualquer jogo que existe sem nenhum problema, o que a gente vai precisar aqui é de 16 GB de RAM DDR4. Se você for jogar apenas jogos mais antigos tipo Ark Survival, GTA 5 RP, Battlefield, Fortnite, aí nesse caso você pode pegar apenas 8 GB de RAM porque sai mais barato e assim você economiza mais. Porém se o seu objetivo com esse PC for jogar jogos mais novos e mais pesados tipo Red Dead Redemption 2 por exemplo, aí eu recomendo você pegar 16 GB de RAM DDR4 porque não é tão caro assim e é o mínimo que jogos mais pesados tipo Red Dead 2 por exemplo pedem. Enquanto a placa-mãe, a placa que todo mundo tá comprando hoje em dia que eu recomendo e vale a pena é a B450M. O lado bom dessa placa-mãe é que ela suporta processadores da AMD da geração até o Ryzen 5 5000. Então no futuro, se você quiser fazer um upgrade e deixar o seu PC melhor ainda, seja trocando o processador por um mais potente ou trocando a placa de vídeo, essa placa-mãe B450M vai aguentar o upgrade. Ah, e outra coisa, ela também tem suporte pra SSD M.2. O que pra quem não sabe, ele é aquele tipo de SSD que pode chegar a ser até 10 vezes mais rápido do que um SSD normal. E falando em armazenamento, nós vamos ter duas opções pra montar esse PC de R$3.000. Ou a gente pega um SSD normal, que já é bom, que tem o benefício de ser mais barato. Ou a gente pega um SSD M.2, que é muito mais rápido, porém é um pouco mais caro. Aí fica da sua escolha. Eu, pessoalmente, uso os dois. Eu tenho um SSD M.2 da marca Kingston, que já tá comigo já tem um bom tempo e eu uso ele no meu PC. Toda vez que eu faço upgrade no PC, eu sempre continuo com o mesmo M.2. E o meu M.2, que eu uso no meu PC, tem o benefício de não ser tão caro assim. Inclusive, eu acho que ele é um dos mais vendidos lá no mercado livre. E eu também uso um SSD normal da marca Kingston, mas eu uso ele no meu notebook. Eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado o link de onde eu comprei o meu M.2 e onde eu comprei o meu SSD também. E eu falo por experiência própria que vale a pena comprar, porque eu tenho os dois já tem um bom tempo e eles estão funcionando perfeitamente e são baratos também. Enfim, agora mudando de assunto e falando sobre a fonte, a potência recomendada pra você usar esse Ryzen 5 3600 com folga e ainda sobrar bastante espaço pra usar uma placa de vídeo mais potente é 450 watts. Se você comprar uma fonte de 450 watts, o seu PC vai aguentar até fazer um upgrade no futuro. Vai ter como colocar um processador ou uma placa de vídeo melhor sem precisar trocar a fonte de novo, entendeu? E é o seguinte, cara, presta muita atenção aqui. Nunca compra aquelas fontes gamer, entre aspas, que tem aí na internet. O pessoal coloca a cor da ventoinha da fonte colorida, aí coloca também um monte de peça de má qualidade dentro da fonte e anuncia falando que é uma fonte gamer só pra enganar quem não entende muito bem do assunto. Cara, essa dica você tem que levar pra sua vida, eu tô falando sério. Você pode economizar em qualquer peça do seu PC, porém, a única peça que você nunca deve economizar é a fonte. Eu mesmo já perdi um PC meu porque a fonte que eu usava era uma fonte gamer, entre aspas, dessas que tem aí na internet. Aí a fonte foi lá, não aguentou o tranco do PC, inclusive eu usava um Intel Paint ou um processador que nem é tão potente assim e queimou meu PC inteiro. Enfim, uma marca de fonte que eu uso e recomendo bastante é a Corsair. Ela tem uma fonte de 450 watts chamada CV450 e ela é perfeita pra esse setup aqui. Ela tem o selo 80 Plus Bronze e a marca Corsair é de qualidade e não vai queimar o seu PC. Agora, tocando no assunto de gabinete, gabinete é uma coisa muito pessoal, isso aí varia do gosto de cada pessoa. Mas o que geralmente todo mundo quer é um gabinete que a lateral dele seja transparente e dê pra ver as peças dentro do PC, né? Pois então, esse tipo de gabinete que a lateral dele é transparente, ele é geralmente um pouco mais caro do que gabinetes normais. Porém, eu encontrei um gabinete dele que é muito barato e tem a lateral transparente chamado Dark Flash Aquarius. O link dele eu vou deixar na descrição. Porém, cara, é o seguinte, eu pessoalmente recomendo que você entre lá no Marketplace do Facebook ou da OLX, aí você procura lá por um gabinete usado com um preço mais em conta. Porque, cara, tanto faz se o seu gabinete é novo ou usado, o que importa é colocar as peças dentro dele. Se você comprar usado, você vai economizar bastante porque, como eu disse antes, gabinetes com a lateral transparente geralmente são mais caros e vai aumentar muito o custo total do nosso PC, que não pode passar de 3 mil reais. E continuando, falando agora sobre a placa de vídeo, existe uma placa de vídeo que é custo-benefício, ela é muito barata e tem um desempenho excelente pra jogos e que vai caber aqui no nosso orçamento do nosso PC Gamer de até 3 mil reais. A placa que eu estou falando é a GTX 1650 de 4 gigas. Eu vou deixar aqui agora pra vocês vários testes de gameplay pra vocês verem como que se sai esse PC que a gente montou na hora da gameplay. Olha só, por exemplo, essa gameplay de Call of Duty Warzone. Mesmo com os gráficos no médio, esse kit Ryzen 5 3600 e a GTX 1650 tá aguentando rodar Call of Duty Warzone ali na faixa de 60 FPS pra cima. Outro exemplo é o Fortnite. Os gráficos aqui estão tudo no talo e o jogo tá rodando acima de 200 FPS. Agora, quanto ao GTA V, olha só isso, cara. Muita gente deve estar assistindo esse vídeo pra montar um PC pra jogar GTA RP e esse kit aí consegue rodar GTA V tranquilamente com os gráficos tudo no Ultra sem nenhum problema. E quanto ao Valorant, olha só isso, cara. Os gráficos estão tudo no low, porque é geralmente isso que o pessoal gosta de fazer pra aumentar o FPS e o jogo tá rodando acima de 200 FPS também. Porém, cara, é o seguinte, tem alguns jogos que são extremamente pesados, como por exemplo Cyberpunk 2077. Por isso, olha só como que fica o desempenho desse jogo nesse PC. Ele fica ali acima de 50 FPS, mas isso é culpa do jogo que é extremamente mal otimizado. Por isso que entra aquela questão que eu te falei antes. O lado bom desse PC aqui é que ele aguenta fazer futuros upgrades no futuro. Aí, se no futuro você puder comprar uma placa de vídeo um pouco melhor, como por exemplo uma RTX 3060, aí já era. O seu PC vai rodar literalmente qualquer jogo que existe em uma taxa altíssima de FPS. Porém, esse kit que a gente montou nesse vídeo aqui de 3 mil reais, ele já é muito bom e roda literalmente qualquer jogo sem nenhum problema. O link de cada peça que eu mencionei nesse vídeo eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado também. Se você estiver com qualquer dúvida, pode comentar porque eu vou te ajudar. E é isso aí, um forte abraço e até a próxima.